Nem vi se tinha radar ali. Se tinha, vamos descobrir daqui uns 30 dias. Agora é reta, meu galera. Agora é reta. E aí, meninão. Oi. Razoavelmente na moral. Renato, não sofrer aí, né? Bora, missão K-400. Não quer brincar. Qual que é a brincadeira? É 120 a brincadeira aqui? Entendo. É o grifo. Tchau. Amém. Onde é moto aqui, hein? Não sei. Ae, plaquinha, plaquinha, plaquinha. Não sei. Isso aí. Ae, plaquinha. Tchau, tchau. 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 Você fala, né? Você fala, né? Quando for a entrada. Carrinhos, carrinhos. Estou passando. Castelo Branco. Tchau. Tchau. Chiquita. Que susto da porra. Tchau. Tchau. Jandira. Bomzinho o asfalto aqui mesmo, hein? Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira classe Tá filmando, tá filmando, garotada, vamos que vamos Vou levar, vou até Araçariguama Vamos até Tietê, na verdade, né? Araçariguama já foi Cretinha, cretinha Ó o Paulo, o TSI Ah, Paulinho, não vai dar não, Paulinho Aqui é a GS, porra Um garoto ainda, tio Ah, se liga, Paulinho Se liga, Paulinho, se liga Sozinho, então, neném Tá no mob doido da prima Claro que eles acreditam que a gente tá A 120 Claro, claro, claro Ai, cara Vai lá, Paulinho, vai lá Dá o cacete nele, Lucão Caminhão doidão, velho Ó, Paulinho, boa, garoto Radarzinho, radarzinho Aê, garoto É 190 no grifo Mano do céu, tá um vento aqui, velho Que se esse microfone tiver bom, eu vou patentear essa porra Sempre tem o Player 2 Tá ligeiro Tá ligeiro O Ju já tá, já, maroto Já na, na TX6 Tá meninão Iam van Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Eita Vamos ver se muda alguma coisa no consumo da GS Que hoje não está no econômico, né? Só de sexta marcha Tem uma ou outra puxadinha Mano, é muito barulho o evento É louco O capacete está entreaberto ainda Não consegui fechar com uma mão só É bom que já é o teste de Minerva do microfone Agora é louco, filho Uma respiradinha mais forte que o bagulho dá aqui O garupa lá atrás já dá uma jogada Os motoristas que é da hora, né? Se vai chegando o cara já joga pro cantinho já Que você passa a despinguelada Puta, velho Nem vi Tava olhando no carrinho lá Se não o Renato avisar Esse cara de matinho ali Como diria Subtenente cavalcante agora, né? Tá de matinho aí, filho Vai Pega essa Suburban 1930, né? O bichão não está indo, hein, filho Galopante O bichão não está indo, né? É por isso que, mano, eu já passei nos lugares de moto Eu já passei nos lugares de moto Que só Deus, porque eu não tomei multa, viu? Deve ter sido por isso, porque Dependendo da velocidade que você está É melhor você passar no meio do que frear a moto É Se você frear a moto Ah, não, tem umas que não dá pra frear, não Simbora, cachorro É, e rapidão, né? Deu nem pra brincar Eu nem zerei o meu É, gasolina, né? Bom, você vai falando aí Paradinha técnica pra dar uma esticadinha nas pernas Que o bagulho tava louco mesmo Imagina pro Renato aqui atrás Garupinha sofre mais, velho Tem nem segredo Lá vai no cão Lá vai no cão Descendo o morro da sua violina Aê, garoto Topzera Rolê E na missão, né? Toca a missão Cala 400 Pedaginho, pedaginho Pedaginho, pedaginho A 120 A 120 A 120 já tem uma resistência do caramba já Baixei a mão pra pôr no joelho O bagulho já Quase que não volta, mano Retão Aqui não tem jeito Aqui nós paga pedaginho Será que é normal? Não paga não Olha que beleza Estouro? Estouro Curvita, curvita. Boituva, Tietê. Nosso destino. Pra lá que vamos. Da hora, da hora. Muito louco. Rolezinho bom de final de semana. E na... No grifo da... Kawa 400. Mais uma moto pra fazer rolê com nós. Logo, logo vai ter a Harley Turbo. Do Brunão. Uh, ó que paisagem da hora, velho. Solzão brilhando hard. Ó, curvinha gostosinha, hein, mano. Pelo que nós tá com o Garu, pô. Mas na volta nós mexemos na calibragem e... Grifo. Olha. Farei essa curvinha. Aí, caralho. Passarinho loucão. Suicídio, mano. Ai, ai, ai. Corra, mano. Essa vai ficar da hora. nava. Ha, 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 ha. Obrigado.